Entre 13 e 16 de outubro, o Auditório da Academia de Música de Espinho recebeu o Festival de Holograma, Cultura para Todos. Tratou-se de um conjunto de espetáculos que visa reproduzir a vivência da Casa da Música, em vários espaços culturais de cada um dos 17 municípios da área metropolitana do Porto. A programação contou este ano com espetáculos para escolas, famílias e público em geral. Pretendeu-se, com isto, criar momentos emotivos e que vinculassem novos públicos à música mais erudita. Durante os quatro dias do Holograma, a cidade de Espinho assistiu aos concertos dos Corsage, dos solistas do remisso ensemble da Casa da Música, bem como aos espetáculos ou sobre as ondas, a rolha da garrafa do Rei de Ond e o Carnaval dos Animais. No espetáculo Sobre as Ondas, estiveram envolvidos utentes do Centro Comunitário da Ponte de Anta, Centro Social de Paramos, Centro Social Paroquial S.T.A. de Silvalde, estrutura residencial São Francisco de Assis e Santa Casa da Misericórdia de Espinho. O Sobre as Ondas envolveu cerca de 50 pessoas das instituições espinhenses, 5 músicos da Casa da Música e 3 alunos da Escola Profissional de Música de Espinho. O Holograma é financiado pelo Programa Norte 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu. O Holograma é financiado pelo Programa Norte 2020, Legenda Adriana Zanotto